Salve galera do canal Rainha Vesca, negada, chegamos pra mais um vídeo, viu? Vamos que vamos, olha, tá beliscando Eita, foi-se embora É isso aí galera, chegando, já chegando com tudo Olha, um bandidinho Rouba aqui só uma gota Olha lá, um anzolchinho, safadinho Isso é um desatulco que eu peguei ele por... Aí negada, não sei se dá pra ver aí, pegou pela venta aí A boquinha do bicho aqui, sem anzol Aqui, o anzol tá aqui, perto do olho Esse ferrou Filho, lá de fora Opa, eita piada, velho Eita piada, velho Ah, mais um bandido ladrão Embora que esse tá muito pequenininho, acho que vou devolver Olha lá, sem vergonha Vai tomar uma fuga na vida aí O bandido, tá fisgado ali, olhando pra minha cara Aí, João Aí, João Todo mundo disse, engolir um camarãozão inteiro, sozinho Devolva Agora aí Agora aí Olha o tamanho, galera Aí ainda vem pela barriga Olha aí, galera Pela barriga Pela barriga Olha, pensei que era piaba também Olha, pensei que era piaba também A bicha tá com a barriga O bicha tá com a barriga cheia, meu filho Agora ele encheu o bucho mesmo É isso aí, negadinho do canal Final de mais um vídeo, moçada Tamo junto, viu Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser, galera Vou pôr uma isca aqui Vamos ver se faz alguma piadinha Valeu, galera Tamo junto É nóis